E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caio e assistindo todos os vídeos com mais vídeos aqui no canal. Hoje trago pra vocês mais uma incrível história que se você gosta e quer continuar trazendo, é muito importante o seu apoio, deixando aquele likezão maroto e também compartilhando com todos os seus amigos. E ah, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e o marco sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. E também nesse personagem bem aqui, se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Mas agora bora pra história de hoje que é, e se eu estivesse em 3 modinhas diferentes? Isso também é criado pela senhorita Lunes, link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado, passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela. Agora vamos contar até 3 e começarmos juntos. É 1, é 2, é 3 e começou! Uou, já tá no banheiro ali, cadê o portal? Já vai aparecer, fica vendo? Eita, tá minha baba? Ih, entrou no portal sem querer! Nossa! Ah! É... E agora, onde estamos? Acho que tenho uma ideia. Eu acho que ela tá irmã dos populares. Licença. Querida. Não vê que estamos ocupados? Me desculpe, querida. Ah! Ah! Me poupe! Hum! E vou embora, véi! E agora? Olá! Oi! Você é bem alta. Tem um candidato perfeito pra você! Nossa! São esses aí! Os irmãos dela, né? Irmã dos populares? Você está diferente! Não é verdade? Daila é muito lindo. Ah, Dylan? É Dylan ou é Daila, gente? E quem é Dylan mesmo? Ah... Seu irmão? Ele está indo embora. Rápido! Então era aquele. Eu vou atrás dele. Irmãozinho! Me paga o lanche. Oxi! Olha! Legal! Pagou o lanche. E a alta ficou bolada. Por nada. E o seu casaco? Que casaco? Sua nova amiga pegou. Pera. Essa noite vou estar livre. E o que você quer que a gente faça? Uma festa para a escola toda? Bem, na verdade... Somente para meninos. Você é uma garota. Bem, ela é a nossa irmã. Como quiserem. Ufa! Eu ouvi festa! Ei, pessoal! Festa na casa dos populares! Ai, meu Deus! Está no mundo agora. Ao menos ainda temos um tempinho. Tocou. Acompanhe. Meu Deus, velho! A casa está lotada! Uau! A nossa festa está bombando! Cheguei, amores! Uau! Minha festa! Não, meu amor! Meu Deus! Então, moço! Sinto muito! Então, como eu disse, eu não vou me casar com você. Você acabou de me conhecer porque... Você está falando sobre casamento! Filha, vamos conversar! Vamos conversar! Meu Deus! Será o teu pai ou a mãe agora? Minha nossa! Ah, sim! Filha, você me prometeu que eu aceitaria. Para salvar a nossa família! Eu vou ter que namorar aquele garoto? Não, querida. Vocês vão se casar. Casar? Assim? Eu não vou me casar. Mas, filha, estamos falidos. Você quer que eu me case por interesse? Não precisamos pensar assim, né? Afinal, ele precisa de herdeiros e... Nós de ajuda com as contas de casa. Não vou me casar. Obrigada por compreender, querida. Agora vamos, seu noivo à espera. Gente, ela disse não! É que eu vou... Aqui está ela. Ai... Acho que agora... Teremos que nos... Casar. Eu não vou me casar! Eu sou muito nova! Ótimo, já temos tudo. Compre um vestido. Gente, a menina está falando e eles estão me ignorando, véi. What? Vamos. O problema é de vocês. Está feliz, senhorita? Ela já está de vestido. O vestido ficou ótimo. E o que deu? O que deu o quê? Não se faça de burra! O que deu o teste? Mas que teste? O que você está segurando? Ah... Ah... Ai, meu Deus. Positivo? Eu quero o divórcio. Tudo bem. Também quero. Ótimo. Meu Deus. A mal-casão já está grávida, véi. Ixi, quem é essa? Ou esse? E você, quem é? Mãe? Sou eu, Toku. É o filho dela, véi. Então, mãinha. Tenho um brinquedo novo. Que eu quero tanto. Tudo bem. Podemos comprar. Botar o dinheiro. E o dinheiro vai vir de que boneta. Vamos, filho. E a escola? Que horas você tem que estar lá? Já fazem 20 minutos. A gente compra o brinquedo depois, né? Meu Deus. Sim? Sim? Liz? Quem é Liz? Ainda bem que você voltou. Ainda bem. Você não sabe o quanto fez falta. Olha, me desculpe estragar o teu momento, mas eu só estava a fim de um emprego. Mas agora eu não estou a fim de ser... Sou funcionária. Obrigada. Espera. Eu posso te pagar o dobro de qualquer preço que te oferecerem. Nossa. Ninguém me ofereceu nada. Ótimo. Está contratada. E o neném? Bem, eu vou indo. Nossa, o futebol é muito bonitinho. Vamos? Vamos comprar o meu brinquedo. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Senhora, pode pagar. Ela tirou dinheiro da onde? Faltam 5 centavos. Oh, pode levar, senhora. Muito obrigada, viu, moça? Meu Deus. Será que é? Vai ser o pai, né? Ai, meu Deus. Eu sei que eu errei com você. E por isso... A pistola, velho. Meu Deus. O que era isso? Parece a moeda. Ai, o portão pegou eles. Pera, para onde ela foi agora? Onde eu estou? Pera. Não estou reconhecendo essa moedinha. Bom dia, senhor. Gostaria da sua ajuda para saber onde... Vamos logo, não temos tempo. Você é a nova babá, certo? Espera, o que... Você é quem? Será que ela é o babá do Bad Boy? Misa? Sim, senhor. Por favor, leve-a. Luna? Leve a senhorita Luna até seus... Aposentos. Sumiu? Por aqui, senhorita. Não se esqueça de apresentá-la ao Lucas. Sim, senhor. É babá de um Bad Boy, velho. Só estou reconhecendo as moedinhas. Você ficará aqui, senhorita? O patrão pediu para lhe apresentar o seu irmão. Pera. Para aqui. Irmão? Pera, não é babá de um Bad Boy, então. Já estão. Então vou indo. Bem, é... Meu Deus. E agora, onde eu estou? Então, querida, já está pronta para ir para a escola? Bom dia, Misa. Temos que ir. Será que é a irmã de um Bad Boy? Uma perguntinha básica. Eu deveria te acompanhar para todo lado, certo? Errado. Mas é claro que sim, tenho que cuidar de você. Só para deixar bem claro, não preciso que ninguém cuide de mim. Hum. Você só precisa disso para se matricular, entendeu? Ótimo. Pode ir, sua nova turma. Meu Deus. Ela é a irmã de um Bad Boy, eu acho. Qual é o seu problema? Não se meta. Nossa, estralou. Vamos embora. Querido, vocês vão se atrasar. Eu nem dormi. Cheio. Eu amo esse livro. Obrigada. Sou lona. Prazer, Billy. Não está com fome? Meu Deus. Lucas? As aulas já estão e eu tenho certeza que seu irmão quer saber se você está matando aula. Ai, garota. Minha babá. Mas é a irmã, gente. Passa para cá. Você acha que eu estou brincando, rapá? Nossa. E você fica aí. Minha babá está com ciúme. Vamos logo para a sala. Como quiser, minha babá. Não vem comigo? Vamos. Sejamos claros, o que é isso? Quer testar? Bem, peguei. Me devolve. Me solta. Você causou essa situação. Tá bom, pode levantar. Meu brinquedo. Minha mão está aqui para você me ajudar a levantar. Levanta sozinha. Sentiu a minha falta, amor? Pera. Você estava fingindo? Mas não era irmã dele? Eu estou buguei. Estou bugada. Quê? Pera. Puxi. Gente. Não. Finalmente em casa. Venha. Nossa. Eu buguei muito. Pera aí. Ele é tipo o namorado dela na vida real? E aí ali ele estava tipo... Ele estava na modinha. Ele estava fazendo papel de irmão dela? Eu meio que buguei nessa parte, gente. Mas eu gostei demais. Achei bem diferente das outras que eu tinha assistido. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então deixa muito like. Compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui.